Fala pessoal, estou aqui no Samsung Unpack de 2023 e vou falar um pouquinho para vocês do novo Galaxy Z Fold 5. Aquele celular dobrável que é um pouquinho maior do que o Galaxy Z Flip 5, que também está em outro vídeo, confere lá. O Z Fold 5 é um smartphone de tela dobrável da Samsung com um display maior em relação ao Flip 5. E isso faz toda a diferença. Antes de tudo, é bom dizer que se você nunca quiser abrir o celular, dá para fazer boa parte do que ele oferece a partir da tela externa. E é fechado mesmo que você já vê a primeira novidade dele em relação ao Z Fold 4. Acontece que o desenho da dobradiça mudou, por isso não tem mais aquele vãozinho do modelo anterior. Não dá para ver porque é uma modificação interna, mas dentro do chassi, a tela se dobra em forma de gota para forçar menos o display. Ah, e detalhe, a Samsung continua garantindo uma certificação de 200 mil aberturas e fechamentos. Mas a coisa fica mais legal mesmo quando você desdobra a tela e usa tudo o que o telão de 7.6 polegadas oferece. É dessa forma que você pode usar a função multitarefa do Z Fold 5. Com a tela dividida, vai um aplicativo para um lado, outro aplicativo para o outro, e você pode usar os dois ao mesmo tempo. Com multitarefa, dá para fazer várias coisas. Outra das novidades você também vê com o aparelho dobrado. É o que a Samsung chama de modo flex, em que você pode ver conteúdos na tela vertical, um vídeo por exemplo, enquanto mexe nas configurações e na parte do display que está apoiada na mesa ou em alguma superfície qualquer. É bom dizer que esse é só um vídeo apenas com as minhas primeiras impressões. E o Z Fold 5 tem várias funções que ficaram de fora, mas a gente aqui em Tilt vai mostrar nos próximos conteúdos. Fique atento. Enquanto isso, fala para a gente aí nos comentários o que vocês acharam. E acompanhe a Tilt para saber mais novidade do mundo dos celulares.